Música É assim que soa a nossa riqueza linguística, constante e retumbante. Contos e lendas dos povos indígenas do México. Na Iberoamérica, além do espanhol e do português, existem centenas de idiomas indígenas que são parte essencial da nossa identidade étnica e cultural. Diversas fontes afirmam que o número de línguas indígenas atualmente varia entre 350 e 750, com um total estimado entre 30 e 40 milhões de falantes.